Então, meu amigo, existe tanta coisa que às vezes a gente fica aqui pensando. E toda essa história em relação a Hitler, na verdade, de não ter cometido suicídio, de ele provavelmente ter fugido aqui para a Argentina, tem essa história que rola. Inclusive, parece que falam que nunca encontraram realmente o seu cadáver, nunca foi provado nada. Houve, parece que, indícios de seis cadáveres na época que houve a tomada da União Soviética. E ficou até hoje isso aí no ar, sem saber o que realmente aconteceu, o que será realmente, na sua opinião, que aconteceu com Hitler. Será que realmente ele conseguiu fugir? Existe história aí que dizem dele ter fugido naquele sino? Será que realmente ele conseguiu se transladar, digamos, para uma outra dimensão, como algumas pessoas sugerem? Ou se realmente ele conseguiu chegar até aqui na América do Sul, principalmente na Argentina? E existem esses papos também de ele ter conseguido chegar até o continente antártico, onde eles montaram uma base e tudo mais. Tem toda aquela história lá do Captain Bird também, em relação àquela cidade. Cidade, não sei se é cidade, mas pelo menos o lugar que ele encontrou lá, de extrema beleza, de clima ameno, até um clima tropical. Então tem toda essa história que circulou por aí e que até hoje a gente fica aqui pensando. Eu, com toda a honestidade, sabe? Eu fico com o pé atrás em todas essas histórias. Às vezes eu fico imaginando que realmente são histórias, sei lá, de ficção, de talvez algum escritor aí com uma mente exacerbada, né? Então acaba criando essas histórias. Então não sei se eu vou muito com essas histórias, mas eu gostaria realmente de saber toda a verdade. Será que você poderia, pelo menos, falar alguma coisa a respeito disso? Seria muito bom para todos aí. Obrigado. A questão da morte do Hitler é super polêmica, porque nem os russos confirmaram isso. Eles não confirmaram. Você tem pelo menos quatro versões. Os cadáveres estavam muito calcinados. Naquele tempo você não tinha exame de DNA. Eu tenho aqui um texto. Foram encontrar mais de quatro corpos. Eles estavam enegrecidos e carbonizados, mas que tinha, parecia com Hitler. Mas não tem nenhum relato oficial. Tem um livro chamado The Reich of the Black Sun, o Reich do Sol Negro, que fala sobre isso. O número de cadáveres de Hitler que foram encontrados, supostamente seriam seis. Seis cadáveres. Ninguém viu, porque quando os aliados entraram em Berlim, os russos já tinham chegado. Havia um relatório da Anna Heitz. Tem uma piloto alemã que dizem que ficou encarregada de carregar o Hitler com a Eva Braun para o aeroporto de Pentelhof. Pentelhof, eu não sei pronunciar o nome do aeroporto. E lá tinha um pequeno avião que levaria eles para um submarino, para onde eles seriam levados para a Argentina. É bom lembrar que o Perón era nazista. A toda a Argentina, embora estivesse neutra, era nazista. O Brasil também. O Brasil, Getúlio Vargas, era pró-nazismo. Ele só entrou na guerra, o Brasil só entrou já no final da guerra, em 1945, por pressão americana. Todo o nosso equipamento militar era nazista. A nossa ideologia militar era nazista também, no governo do Getúlio Vargas. Então, havia uma recepção muito grande na América do Sul. Então, você vê, tem uns seis, né? Então, os soviéticos não tinham como fazer uma identificação definitiva ou conclusiva. O crânio que foi encontrado na Rússia, que diziam que era dele, fizeram o exame com o filho dele, que é vivo, mora nos Estados Unidos, não era de Hitler. Ele desaparece. É impossível pensar. Não entra na cabeça que uma organização como era a organização alemã, que o Hitler teria se suicidado. Ele era muito importante, embora estivesse desgastado. Nunca ninguém admitiu. O Mário Schauschukov, que foi o comandante da invasão de Belém, ele admitiu numa conferência de imprensa em junho, 9 de junho de 1945, que não encontraram cadáveres que poderiam ser de Hitler. Então, é tudo historinha que tem aí. Ele acrescentou que a possibilidade, ele dizia que Hitler teria escapado de Berlim de avião. E o Stalin saberia disso. Mais tarde, num local não revelado, ele pega esse aviãozinho. Aqui tem o nome da piloto de Tescher, uma mulher chamada Anna Heitsch. Ela sempre negou, mas tem um testemunho que disseram que ela foi quem pilotou o avião com eles e levou dali para um submarino, para um U-Bolt. E foi para... Esses U-Bolt tinham capacidade de cruzar o Oceano Atlântico tranquilos, sem problemas, tinham combustível suficiente. Eram imensos submarinos com altíssima tecnologia, que os alemães dominavam na época, essa tecnologia. E na Argentina, mesmo que eu podia ouvir um documentário a respeito disso, mostrando essas cidades lá na sul da Argentina, na Patagônia, o pessoal fala alemão, são vilas muito parecidas com as cidades alemães. E tem bastante... Se fossem ruínas de casas, encontraram vários objetos nazistas. A águia nazista. Tem colecionadores. Até pouco tempo atrás, alguns anos atrás no Brasil, você podia comprar objetos nazistas na Argentina, ou réplicas de objetos nazistas. Então, tudo indica que foram para lá. Vários submarinos foram para lá. Se dirigiram de lá para a Antártida. Então, é muito razoável que ele tenha ido... Ele não podia ir para a Espanha, embora a Espanha fosse aliada, porque o serviço secreto pegava. Ele não podia ir para lugar nenhum que não fosse a América do Sul, que era mais acolhedora. E, na época, as comunicações eram difíceis. Você não tinha essa facilidade. Então, a Argentina seria campeã e teria morrido lá de velho. Essa é uma das versões. Então, de lá para a Antártida. Eu sei que é o seguinte. O Almirante Byrd tentou uma expedição logo depois da guerra, com a maior esquadra reunida pelos Estados Unidos depois da guerra, e se ferrou. Voltou com vários homens mortos, aviões caídos. Essa operação foi mantida em segredo. É um dos grandes mistérios e grandes enigmas que nós temos. É o relatório do Almirante Byrd. Ele fez expedições, expedições na Antártida, inclusive, com filmes e relatórios, falando de áreas verdes, de áreas com temperaturas amenas na Antártida. e seria a base alemã ali. Mas a pergunta é... Puxa, se eles têm esse domínio desses distros, por que é que não tomaram conta? Mas alguma coisa ali tem. Alguma coisa ali tem. Não ganharam a guerra também, né? Por que não ganharam a guerra? Agora, olha, oportunamente, você acaba de falar algo aí sobre o Almirante Byrd, sobre toda aquela história que nós já conhecemos, e vai de encontro a uma terceira pergunta aqui do... Se você acha que há uma relação entre Sambala, Agatha e a energia Vril, em relação a essa viagem do Capitão Byrd. Você acha que isso pode haver alguma ideia sobre isso? Tem, tem, tem. Tanto é que no Vril, elas comentam sobre isso, sobre a Sambala e Agatha, né? Os mundos interiores. E os alemães acreditavam nisso, os nazistas. Eles tinham uma fiel crença nessa história, né? Eu quero ver se eu encontro aqui. Eu tenho aqui um texto que eu escrevi sobre isso, exatamente sobre a Sambala e sobre o mundo interior. A sociedade tudo acreditava nisso, né? Sempre trabalharam com isso. E a busca de Hitler foi por isso, por essa comunicação com esse mundo interior, que não é, como acho que muita gente pensa, o mundo interior físico. É o mundo interdimensional. Se der tempo, não vamos falar sobre o sino. O sino era uma das máquinas que eles estavam tentando construir para fazer essa viagem interdimensional. A Sambala ou a Agatha, que se fala, elas não são na terceira dimensão. seriam interdimensionais. Porque todos esses fenômenos, a maioria dos fenômenos urológicos, mostram muito que são fenômenos interdimensionais e não discos voadores de outro planeta. As maiores pesquisas, os melhores ufólogos americanos da atualidade, alguns que já falecidos, mudaram completamente da ufologia clássica, de extraterrestre para interdimensional. interdimensional. Vários deles. Entendi. É interessante, né? Você vê, por exemplo, essa história de Sambala e Agatha, ela começa a pipocar já no começo do século XX, né? É que fala sobre esse Sambala, né? Essa cidade que eles acreditavam que era uma cidade, até naquele momento, né? O que eu fico pensando, que, por exemplo, a gente tem que entender que a noção que se tinha de 100 anos atrás em relação a isso era diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um conhecimento bem maior. Agora, viu, Arimathea, já o pessoal falava na época e eles relatavam um caso semelhante. Existem uns livros, até acho que em francês, em inglês deve ter esse livro. Eu tenho uma cópia em português aqui no meu computador que eu vi há algum tempo. Eles falavam realmente sobre da Sambala, de Agatha, mas em um outro contexto, num contexto que seria alguma coisa assim dentro de uma linha mais espiritual. Seria alguma coisa assim, uma cidade astral. Não tem nada a ver com cidades que nem, por exemplo, o pessoal às vezes falam em termos de... E que os nazis também procuravam que quem sabe o Capitão Bird deve ter ido nessa cidade, que eu não acredito muito. Eu acredito, viu, só para completar a minha fala, Arimathea, naquilo que nós conversamos em off. Então, por exemplo, em toda essa história, eu particularmente, só queria dar a minha opinião aqui sobre a história de Capitão Bird, eu não acredito muito não, né? Eu acho que tem muita coisa ali que é fantasiosa. Pode ter tido até alguma coisa. E que se os nazistas estavam lá atrás de alguma coisa, será que eles encontraram? Eu já fiquei sabendo uma vez aí que receberam o ultimato dos ETs, por exemplo, eu vi isso aí no ano passado. E eu estava sabendo da história. É que os ETs lá, sabe, chutaram todo mundo de lá, para todo mundo sair de lá. No entanto, eu fiquei sabendo que existia uma agenda lá nesse continente que ia ter um frio rigoroso. E muitas bases daquelas estavam justamente caindo fora. Então, não foi nada de que ETs chegou lá e deu um ultimato e o pessoal saiu. Então, a gente precisa tomar cuidado justamente dessas coisas que focam por aí, porque a pessoa acaba aceitando essas histórias como verídicas, e fica acreditando nelas. Sim, o Brasil tem base lá, está reconstruindo a base que pegou fogo. O Canadá tem base lá, a Inglaterra, os Estados Unidos. O Canadá agora esteve socorrendo o pessoal que estava com a base sendo deslocada porque é de uma placa de gelo que se soltou. Mas nada, nada, nada. O que se houve com o Capitão Byrdes pode ter sido um encontro com alguma força alienígena naquele momento. Ah, que estava ali na hora. Que estava ali na hora. Alguma coisa parecida. porque eles voltaram com o rabo entre as pernas como foi um desastre. A operação foi um desastre. Operação Big Jump. Ele foi reformado como louco. Tiraram ele do comando. Disseram que pegaram uma tempestade muito forte. Bom, eu vou fazer o seguinte, Arimaté, você dá uma continuada aí, explanando mais alguma coisa. Eu vou pedir só dois minutos de intervalo para mim. Pode ser, Chico. Aí que eu preciso tomar um copo d'água aqui. É só um minuto. Só a volta. Bem, gente, eu não sei se pelo menos foi acontento o que o Arimaté já passou para nós. De qualquer forma, fica sempre uma dúvida no ar em relação ao que aconteceu realmente pelo líder nazista. O que realmente aconteceu na história do nazismo é fascinante. Existem tantos entraves, tanto mistério, tanta coisa envolvida aí que não se sabe. Então, de qualquer forma, foi mais uma etapa de perguntas e respostas que nós fizemos. Eu acredito que todos tenham gostado. De qualquer forma, agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto